No Vale do Arce, a Prefeitura está conscientizando a população sobre a importância de fazer os testes rápidos para a detecção das hepatites virais. De 2020 para cá, os casos na cidade estão em queda, mas as autoridades dizem que muitas pessoas ainda têm preconceito em procurar ajuda. Aí não pode, a reportagem está aqui, pode balançar. A doença é silenciosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase mil casos prováveis de hepatites virais em mais de 30 países foram relatados desde abril deste ano. Esta médica infectologista explica que os sintomas só costumam aparecer quando a doença já está em fase mais avançada. Por isso, a procura por exames é importante para o início do tratamento. Esse é o grande desafio da gente, porque a grande maioria dos pacientes não vão ter sintomas. Na fase aguda da doença, os principais sintomas são febre, mal-estar, fraqueza, pode ter aquele olho amarelado, icterícia, a urina mais escura, fezes mais claras. Mas sem tratamento, a grande maioria vai passar disso, melhorar e, dependendo da hepatite B ou C, evoluir para um quadro de cronificação. Nessa fase crônica, aí que a grande maioria mesmo vai ser assintomática e passa a ter sintomas mesmo quando já tem complicações da doença, no quadro de cirrose ou câncer de fígado. Mas nos quadros de cronificação, os sintomas mais queixados é astenia, fraqueza e pode ter alteração das enzimas do fígado. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, são quase 700 mil casos de hepatites virais entre os anos de 1990 e 2020. Neste período, foram registradas pelo menos 78 mil mortes pela doença. Em Ipatinga, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2020 foram contabilizados 22 casos da doença. Em 2021, este número diminuiu para 17 e, entre janeiro a julho deste ano, foram registrados 5 casos da doença. A médica infectologista acredita que muitos não procuram pelo teste porque têm receio do resultado. Hoje a gente tem recomendação do Ministério da Saúde de todo mundo acima de 40 anos que nunca testou para a hepatite C testar, porque a gente sabe que antes da década de 90, o risco por material cirúrgico, tratamento dentário, tatuagens, transfusão de sangue. A gente não tinha controle de banco de sangue dessas doenças. Então, são pessoas que precisam, que têm maior risco que teria que testar. E a hepatite B que a gente tem em vacina, ela só está disponível desde 1998, no calendário vacinal inicialmente das crianças. Então, as outras pessoas antes disso, talvez já tiveram uma exposição de risco antes da vacinação. Então, a gente tem indicação de testar também se nunca testou. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Patinga realizou o dia D contra as hepatites virais. O teste para a detecção da hepatite é simples, fácil e rápido. Com apenas 30 minutos, é possível saber se o exame testou positivo ou não para o HIV, sífilis e hepatites B e C. E se o resultado deu positivo, o paciente é encaminhado imediatamente para acompanhamento. Hoje a gente está aqui disponível, todos os casos positivos vão passar já por avaliação médica hoje. Na rotina do dia a dia, já sai com consulta agendada para poder passar por avaliação da gente. E aí a gente vai estratificar, ver como é que está a questão da doença, se tem indicação de tratar ou não, mas consegue dar o segmento médico já daqui do CCDIP mesmo. É, o Júlio Amarelo, né? Os testes rápidos, tem a nota aqui, nos testes rápidos, são encontrados no Centro de Controle de Doenças Infecto-Parasitárias, que fica na Avenida Zita Soares de Oliveira, número 555, no centro de Patinga, adereço já conhecido, né? Ou também qualquer unidade básica de saúde da cidade de Ipatinga.